E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o primeiro vídeo de uma possível nova série do canal. Esse vídeo, junto com mais os próximos, acho que dois ou três, vai ser um teste pra ver se vai ser bem aceito por vocês, tá? Como vocês podem ver, estamos aqui com GTA Vice City, esse clássico. Eu vou jogar, o que vai decidir agora, o que vocês vão decidir, é se vocês vão ter uma série disso aqui ou não, tá? Então deixem nos comentários, além daquele like, se você gostar do vídeo, é claro, deixem nos comentários se você gostou ou não da série. Se vocês não gostarem, eu não faço, eu não continuo, mas se vocês gostarem, eu vou continuar. Como vocês podem ver, eu também tô testando FaceCam. Eu tô usando um software aqui, e aliás, é o software que eu sempre usei, porém nunca funcionou muito bem a FaceCam, só que agora eu consegui configurar e eu vou ver se funciona melhor, beleza? Outra coisa, instalei um mod pro jogo de carros, pra colocar carros da vida real no jogo, eu não testei o mod, vamos ver se fica legal. E tradução, tá tudo em português legendado, então eu vou deixar todas as cutscenes. Chega de falar, vamos começar, e desde já eu peço que se você quer que essa série continue, não esquece de deixar o seu joinha aí. Beleza, pessoal? Então é isso, e vamos começar o gameplay. Opa, tem que clicar aqui, ó, novo jogo. Vamos lá, vamos ver se ficou legal a tradução, se ficou legal o mod, se ficou legal tudo, né? Onde está ele? Ah, cê. Didn't think they never let him out. Ele mantém o cabeça. Onde está o pessoal esquecendo. O pessoal vai lembrar a pouco mais. Quando eles vierem eles caminhando na rua de seus neighborhood, isso vai ser ruim para o negócio. Bem, o que vamos fazer, sony? Vamos agarrar ele como um velho amigo e manter ele bem ocupado da cidade, ok? Nós estávamos falando sobre a espalda do lado para o norte, não? Vice City é 24 carat de gold hoje, os colombianos, os mexicanos, Even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold for set his leash? We don't need him to. We just set him loose and buy city. We give him a little cash to get started, okay? Give him a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Mish. Hey, hey, guys. It's Ken Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nice of ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the, uh, the business, and the other one does the plot. Okay, that's them and the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade-A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit. Come on, get out of here, try it! I'm going to get out of here for one freaking second and fate shovel shit in my face. Go get some sleep. What are you going to do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Good. Good. Good, galera. Então, começamos aqui, como vocês puderam ver. A gente já começou se ferrando, né? Rolou uma cilada para o Tommy Versace e para o quem? Para o cara que estava fazendo lá o negócio. E vambora. Bom frisar que eu não sou muito bom jogando no teclado, tá? Então vocês vão sofrer um pouquinho me vendo jogar. Outra coisa. O jogo não tem GPS, tá? Tem a marquinha no mapa e a gente tem que ir indo na direção. Outra coisa legal também desse jogo são as músicas, cara, eu acho até bem válido, galera, vou ter que pausar porque meu celular tá tocando, peraí, bom, galera, voltamos, então, como eu falei, é tudo um teste, né, na verdade, as músicas provavelmente vão me dar strike e tal, vão me dar flag, eu vou testar, vamos ver se vai mesmo acontecer isso, se não acontecer, melhor, porque eu deixo as músicas, se acontecer, eu começo a tirar o rádio, né, como vocês podem ver, rola Michael Jackson, rola algumas músicas pop, que ainda bombam no momento, ainda geram dinheiro pra empresa, então, Então, acaba que é um problema, né, estamos aqui em Ocean View, o hotel que Tom Versary fica hospedado, e vamos lá para a nossa caminha, a nossa caminha em Ocean View, ali é pra salvar, né, você pode salvar o seu progresso pegando a fita cassete, velho, eu adoro todas as músicas desse jogo, mas eu não preciso ir no meu quarto, eu só preciso salvar, então, vamos mandar um savezão aqui, jogo um salve só pro jogo continuar, beleza, ah, não, mas eu salve mesmo na faixa rosa, que besta, Acho que eu preciso ligar pro Sony e avisar dele da merda que aconteceu, aí ó, qual o tamanho do telefone, velho, que bagulho brisa Tommy, Tommy, foi muito tempo Eu sei, eu sei, você está se desesperado com a emoção, 15 anos Parece que apenas ontem Eu acho que isso é uma perspectiva Ei, no time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, ok? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up, the deal was an ambush, Harry and Lee were dead You better be kidding me, Tommy, tell me you still got the money No, Sonny, I don't have the money That was my money, Tommy, my money You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with Wait, Sonny You have my personal assurance that I'm gonna get your money back And the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible Hey, I already know that You're not a fool, Tommy, but I warn you Neither am I If it was anybody else, you'd be dead already But because it's you Because we got history I'm gonna let you handle this Look, Sonny You got my word I'll be in touch Why? Bom, galera, como vocês podem ver, então, Sonny e o Tommy são amigos Porém, não a ponto dele perdoar a super dívida do Tommyversary para eles Siga para ele Galera, como vocês puderam ver, o mod que eu instalei dos carros não funcionou Mas eu vou novamente tentar instalar Mano, mais uma música boa Todas as músicas do jogo são boas, né? É uma história muito envolvente Eu sempre falei, o Tommyversary sempre foi o meu personagem favorito Não que seja o melhor GTA Mas o Tommyversary como personagem É o meu personagem favorito, né? Eu tenho muita afeição por ele Também foi o primeiro GTA 3D que eu joguei Eu pulei o 3, né? Porque eu comprei o Playstation 2 um pouco tarde E, bom, já chegamos aqui na nossa missão Com o advogado lá, o Lee, né? Esqueci o nome dele, acho que é Harry Lee Sei lá, vamos confirmar agora na história Ele diz Eu estava sentindo nesta chair Toda noite, com as luzes, bebendo café Isso é um desastre Nós estamos tão escravidos, cara Esses guerrillas, escutem comigo Estão chegando aqui e arrepi a minha cabeça É ridículo Eu não fui para a escola para isso Ok, agora o que o diabo nós vamos fazer? Calma, senta Relax Eu vou te dizer o que nós vamos fazer Você vai descobrir quem pegou a nossa cocaína E aí, eu vou te matar Calma, isso é uma boa ideia Isso é uma ótima ideia Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Oh, tem esse coronel retiado Coronel Juan Garcia Cortez Ele é o que me ajudou a fazer a essa cocaína Bem longe de Vice City Established thugs, ok? Agora, escutem Ele está mantendo a sua partida Out in the bay On his expensive yacht And all of Vice City's big players Are going to be there, ok? I have an invite Of course I have an invite But there's no way That I'm going out there Sticking my hat out the door No way I told you Shut up I'll go myself Oh, whoa Hey, I like 1978 too But, you know This isn't going to be A beer and strippers do I mean, no offense But I think that You might turn heads On the runway For the wrong reasons Who's the way I'm dressed? Ok, look Here, stop by Raphael's Tell him I sent you He'll make you look respectable Ok, go, come on Bom, galera Então, como vocês viram A gente vai ter que invadir O coronel O yacht Do general Não sei o que Mas antes A gente precisa trocar de roupa Deixa eu pegar a minha Fadio A minha lambretinha Aqui E vambora Mano Só música Legal nesse jogo Meu Deus do céu Ai, não Esbarrei no botão direito É o frio de mão Nossa, eu matei a véia, brother Que maldade Então agora a gente vai passar no Raphael Opa Sai Nossa senhora Que desastre Bom, é isso que vai acontecer direto Comigo tendo que dirigir no teclado E tal Como eu falei O mod dos carros não funcionou Mas eu vou tentar de novo E depois eu vou tentar Instalar alguma coisa Pra jogar com o controle de videogame Porque, cara Jogar no teclado É totalmente fora de cogitação Brother Eu jogo muito mal Com o teclado E olha esse sapatinho Sem meia Que coisa bonita Tomyversary Está muito gato Estou de terno agora É, legal também A ideia de chegar com uma moto Mais bacana, né Mais presença Vamos ver O cara está ali Mas tem um polícia ali perto Tem um coxinha Esperar o cara vacilar ali Vacilou Agora a gente rouba Tomyversary é zico Olha Mais música legal, velho Sempre música legal Eu lembro que Nossa Mas a moto não faz curva, velho Ou eu sou ruim pra cacete também, né Tem esse fator Cara, se acostumei A me ver batendo Desculpa, gente Estou jogando no teclado Eu não sei, gente Eu não consigo acostumar Com o teclado Nessa pinóia Mas vamos lá O que eu estava falando Mesmo Esqueci Bom, enfim Vamos lá Vamos fazer a missão Pro coronel Nossa Só no freio de mão Eu consigo fazer É muito bugadão O jogo, né Você encosta nos caras E eles dão uns mortais Muito loucos A galerinha Passeira pelas praias De Vice City Cara, eu sou viciado Demais Meu Deus Meu Deus Que moto horrível Não freia essa pinóia aqui Ah, se ferrar Vou só deixar ela aqui perto Pra daqui a pouco Usar ela de novo Se precisar, né Vai que rola uma perseguição Buenas noches Eu entendo que você está aqui Por favor do Sr. Rosenberg Eu espero que nenhum problema Não afetou sua saúde Ou seu bem-estar Bersetti Ele tem apenas um pouco Agoraphobia Excelente, excelente E você? Eu só quero meu artigo Ah, é um monte de circunstâncias Para todos os envolvidos Claro, eu iniciei Minhas próprias linhas de enquete Mas uma questão delicada Vai levar tempo Talvez vamos falar mais tarde No entanto, deixe-me Introducê-te à minha filha Mestre Edis Caramia Você pode olhar para a nossa Guest Quando eu atento Minha filha da pôr Claro, papai Por favor, me desculpe Mercedes? Você tentou viver com ela De qualquer forma Deixe-me mostrar alguns dos nossos mais distinguidos Guestes Isso é o nosso congressman Alex Schraub Com a estrela de silicone Cândi Saks E você conhece a Flora? Não? Bem, infelizmente Ela está em Alabama Isso é Cândi E aí, nós temos a Vice City Mamba Star Titan P.J. Sempre o charmer Eu me desculpe Eu me desculpe E não me colocá-lo E não me colocá-lo em uma camada Ha, 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 ha Isso é bom O charmer E o charmer Vixe, mano, a mina é fácil, né, velho? A gente nem conhecia a mina, ela já vai agarrando e tal. Nossa, temos um Infernos aqui, carro mais rápido desse GTA, e a minha moto inclusive sumiu, então vamos de Infernos, novinha, velho, cola que aqui é sucesso. Boa, simbora. Pelo menos agora faz... Olha que safada. Caraca, velho, eu não lembrava dela ser uma safada zen assim. Quer dizer, eu lembro que a gente leva ela... Nesse exato momento a gente vai levar ela pro poteiro, né? Então santa ela não é. Mas eu não lembrava dela falar que queria pegar no pipí do Tommy Berseri, assim, na lata. Eles têm satisfação e... Veja você ao redor, handsome. Veja você ao redor, handsome. História interessante, quando eu tinha esse jogo pra Playstation 2, eu não tinha memory card, né, no começo, assim. Foi logo, foi o primeiro jogo que eu joguei no Playstation 2, e eu não tinha memory card. Então, a rua da roupa foi entregue no esconderijo. Então, galera, qual que é o negócio? Eu jogava isso aqui e não salvava, né? Tinha ou que deixar o Playstation ligado, ou começar tudo de novo, né? Então, teve uma vez que, velho, eu cheguei a quase zerar o jogo. Tipo, de uma vez só. Aí não deu, aí eu desliguei, eu fiquei muito fruto, aí eu comprei o memory card. As coisas ficaram muito mais fáceis, né? Mas, mas enfim, esse jogo me ensinou pra caramba sobre o mundo dos videogames. Aí eu já tinha jogado os outros GTAs, mas eu não tinha terminado eles, aqueles GTAs antigos que você via de longe do Playstation 1. E aí, depois que eu terminei esse, depois que eu terminei o 3, eu voltei a jogar aqueles. Caraca, velho, olha a mina andando de biquíni no meio da rua. E ô, bêch! E aí? Bom, vamos lá, então, fazer mais uma missão. Será que o vídeo já tá longo, né, galera? Mas tudo bem, vamos só ver o que pode acontecer aqui. Ah, bem, espero que vocês tenham um bom tempo, porque eu estou indo fora da minha mente com o Worrier. O que você descobriu? E se há mais criminosos nesta cidade do que na prisão, nós precisamos de uma liga das ruas. Ok, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, eu tenho! Ok, aí tem esse slime, algum slime de música, que vai no nome de Kent Paul. De qualquer forma, ele tem o nariz tão longe da parte da cidade de Vice City, que se alguém conhece o quebra-se dos 20 quilos de Coke, é esse cara, ok? Ele sempre está na Malibu. Eu vou pagar ele um visito. Beleza agora. Vá para o clube Maribu e encontre Kent Paul. E cadê meu carro? Putz, o carro fica sumindo, velho, nesse jogo, que raiva. Ah, não, tá aqui, ó. Nossa, o motor do Infernus fica atrás, gente? Eu sempre faço essas coisas, eu faço cagar, mas não parece ficar na frente, não, né? Mas vamos lá, então. A galera no ponto de ônibus, olha uma Sanchez ali. É, moleque, esse jogo... Puta que pariu, velho, esse jogo foi muito foda, realmente. Ô, filha da mãe, por que eu não preciso de um grão retardado, velho? Não dá pra entender, né, essas coisas, sério. Caraca, velho. Boa. Ô, pai, nossa, eu preciso muito de um controle de videogame pra ver isso aqui, de verdade, mano, porque é sem condições. Eu sou muito ruim nesse negócio. E até que vê se ele se adapta bem. Ai, cara, clube Maribu aqui, chegamos, galera. Vamos lá. Dá pra comprar o clube Maribu, ó, mais pra frente, comprar propriedades, careimas. Onde você se aproximou? Eu fiquei com um velho como você já faz anos, mano. Você sabe quem eu sou? Algumas garotas procurando. Kent Paul. Kent Paul, mano. Sim, eu sou o governador, eu vou fazer tudo isso. Não, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Não se preocupar com uma coisa, mano. Você se perdeu, amor. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Você é Kent Paul? Eu sou um rôzenbergue de rôzenbergue. Rôzenbergue? Rôzenbergue? Oh, aquele ambulância chaser. Esse cara poderia defender um homem inocente de todo o caminho para a sua casa. Gostaria de uma bebida, irmão? Todo mundo é um comediante. Escutei-me. Estou perdendo 20 cartazes e muito dinheiro. Drogue, é um jogo de mudança. O que você sabe disso? Nossa, o ambulância tem muita moral, né, velho? Então é isso aí, galera. Voltamos para o gameplay e vamos lá chegar até o cara que ele falou, né, o chefe. E eu me lembro mais ou menos o que acontece nas missões, né. Olha, rola até um jump aqui. Ah, mano, peraí. Tá aqui, ó. Ele tá no bequinho aqui, ó. Opa, cheguei. Nossa, vocês viram passando aqui nem louco. Que isso, eu pulei do carro, que loucura. Filha da puta, toma. Pressione não louco ou LMB para atacar o chefe. Left click, né, aqui, ó. Beleza, agora eu posso pegar o celular dele. Celular adquirido, agora você irá receber as ligações. Caralho, eu roubei um celular, velho. Assim, na moral. Oh, é o caminho para ir, cara duro. Bate ele para um pulpo. Isso deveria fazer ele realmente chatoso. Você quer algo também? Ei, tranquilo. Eu quero o que você quer, irmão. Oh, sim? E o que é isso? Você é verde? E o meu irmão preto é branco, velho. Infelizmente, você só silenciou o Ali. Acidente aconteceu, se perde. Ei, ei, uou. Não precisa ir à longa-ranger na minha cabeça. Como eu vejo, nós dois homens em uma cidade estranha. Nós precisamos ver os outros. Minha cabeça é bem, irmão. Você está certeza disso? Aqui, pegue isso. Segue a mim. Nossa, já mandamos aquela ameaçada com a arma, tipo, papapou. Não vê que não tem seus brother. Vai, vamos, vamos, corre. Olha ali, eu vou ter que mandar. Sai, 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 sai. Boa, já deitamos. Vamos pegar a faca deles? Nossa, eu estourei a cabeça do maluco, moleque. Caraca, a versão de console, a gente não tinha... Não tinha a... Como é que fala? Ah, esqueci, gente. Não tinha mira. E agora a gente tem, né? A gente tem mira na arma. Isso aqui é bem legal. Aumenta as possibilidades. E aqui está o carro de vocês sabem quem, né? Lance, dance, dance. Vem, filho, calma. Vambora, vai. Beleza, então. Vamos para a arma de armas agora. Já vai ensinar bastante coisa. Eu ainda não aprendi a correr, galera. Eu não sei aqui. Eu não faço ideia de qual tecla que pode ser. E então vocês viram que eu fui bem devagarzinho ali, né? Mas daqui a um tempo eu vou aprender tudo. Como eu falei, isso é um teste. Então eu dependo muito da avaliação de vocês. O primeiro vídeo, inclusive, vai ficar bem grande. Porque também isso acaba sendo um teste, né? Aquele vídeo gigantesco e tal. Não tem muito o que ensinar. Então não tem como ser aquele conteúdo curto, direto e tal, que normalmente eu faço. Até porque eu quero fazer a campanha, né? Não tem o que ensinar nesse jogo. Eu ensino. Eu tenho no máximo como mostrar algumas curiosidades e tal. Para quem acabou não pegando a época, não jogando. Apesar que eu acho difícil. O pessoal não é fã de GTA troco de nada, né? Eles são fãs de GTA por causa desses aqui. Então eu posso comprar, beleza. Na verdade, eu não li nada de nenhuma das instruções. Tá valendo, galera. Oito tipos de arma e tal. É difícil. Cada shopping vende um tipo de arma e tudo mais. Olha que legal. Dirige de volta ao hotel. Foi só isso, né? Beleza. Era só para a gente conhecer a loja. Nossa, velho. Arrebentei o carro do lenço do bagulho. Eu preciso muito de... Nossa, de um controle. Sério. Não dá para jogar no teclado. Eu não consigo, gente. Eu queria muito conseguir, mas não vai. Ué, eu errei a entrada? É aquela ali, ó. Grande parte desse mapa eu conheço de cor. Eu vou ver se minha memória não vai falhar. Mas eu conheço, velho. Vamos só torcer para a memória não me deixar para trás. Olha aí, ó. Bom pessoal, então é assim que terminamos mais uma missão. E é assim que terminamos o primeiro episódio dessa série, que vai depender, of course, de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não deixe de avaliar o vídeo e deixar o seu comentário aí. Eu leio todos, vocês sabem disso. Queria agradecer muito todos vocês que assistiram. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E vá... Opa, fiz sombra. E vá... Valeu.